Hello, galerinha aqui do YouTube! Dê hello, cunhada! Essa é a minha cunhada, essa é a minha mãe E nós... Onde que sai? Sai pra cá E nós estamos aonde? Vocês piscam os olhos, eu já estou viajando, já estou em outro lugar Espera que eu vou sair do povo, o povo está me olhando, né? Estou tímida Oi? Espera, espera Olha que coisa mais linda do mundo Bora Então, vocês piscam os olhos aonde nós estamos aqui Em Goiás Cris, isso mesmo Coloca uma música de Goiás aí, vai Cris Vou pra Goiás Opa! Estou mandando, hein? Porque geralmente tudo que eu faço pro Cris, ele não faz não Olha pra mim, eu não preciso disso Estamos aqui em Goiânia agora Num dos maiores polos de compra Eu já mostrei pra vocês São Paulo Eu já mostrei o Brás pra vocês Que eu faço muitas compras lá no Bom Retiro No Brasil, lá em São Paulo E hoje estamos na 44 Pensa numa pessoa que ama 44 Então pra você que está pensando em abrir uma loja Pra você que está pensando em comprar pra revender Qualquer coisa Vale super a pena você pesquisar sobre Goiânia Eu particularmente prefiro São Paulo Mas na última viagem que eu estava indo pra São Paulo Estava conversando com uma lojista de 22 anos no mercado E ela foi pra São Paulo e ela fala que prefere vir aqui em Goiânia Então vai de gosto, né mãe? Vai de público, não é mesmo? Eu gosto de Goiânia A minha mãe gosta de Goiânia Amanhã vai... Onde nós vamos hoje, mãe? Assim, especificamente? Estamos no Polo Moda Aí no Mega Polo Mega Polo Mega Polo, gente, é um shopping que tem tanto aqui em Goiânia quanto em São Paulo Quanto em Maringá também Que é outro polo de compras também, de atacado, entendeu? Então é um shopping, assim, de lojistas bem já conhecido no mercado E o que mais você gosta de comprar aqui, mãe? Lingerie Adoro! Lingerie, é bom? É bonito? Barato? Barato Tem qualidade boa? Qualidade O que foi, cunhada? Ó, onde é que eu tô? Eu, Meire, já fiz compras aqui em Goiânia Pra revender lá na loja Olha que lindo esse vestidinho Olha Já trabalhei pra Samarga aqui em Goiânia Já fiz compra pra loja O problema é que aqui é mais longe que São Paulo Então, assim, tem muita coisa que tem igual aqui em São Paulo Então, pra mim, como é mais perto ir pra São Paulo fazer compras A gente prefere ir pra São Paulo Uma coisa que eu sinto muito é que aqui em Goiânia A moda evangélica também é mais forte do que em São Paulo Eu percebo muito isso, não sei O que você acha, mãe? Você que já conhece São Paulo? Ah, eu acho que os dois no carro tem mais forte Olha que lindas essas blusas pra revender lá pra loja Olha, esse aqui não acha lá Nunca achei Sem bojo tem? Sem bojo tem 17 no bar, é de tudo no atacado Tá bem, obrigada 25 No atacado Tá quanto o macaquinho no atacado? Nós saímos 45 até hoje em dia 45? E o vestido? Também 45? São quantas peças no atacado? A partir de 4 peças no dinheiro a gente já faz 4 peças Tá bom, obrigada 4 peças Já vem de atacado É assim, não é difícil de comprar aqui Não precisa comprar a quantidade E também não precisa comprar Não precisa de CNPJ Como em São Paulo tem alguns lugares que precisa de CNPJ E você tem que comprar no mínimo 12 peças E ainda tem algumas lojas que se alguém vender na tua cidade Bastante, eles não vendem É mais 7,4 E aí, mãe? Estou procurando a minha loja Ah, tem a loja certa já aqui Olha, 10 reais blusinha 60 reais Vestidinho Tá quanto o teu maiô no atacado? 38 38? Uau, olha a Keila Que linda essa camisa Calça também Vou pedir o valor 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 150 É, lá na grande estilo desse aqui Com certeza foi comprado lá em São Paulo E eles estão revendendo aqui Porque o preço de 180 Já é o preço geralmente de varejo Que a gente vende Mas tá maravilhoso O preço tá bom, né? Olha que gostosinho Tá quanto o conjuntinho? 89,90 No atacado Tá bem, obrigada Onde foi minha mãe? Já perdemos ela? Bonita, hein? A Keila tá metida, gente Eu vou contar um segredo pra vocês Por que ela tá metida? Tem uma marca lá na loja Que a gente vende Se likes Daí, ela comprou E eu dei pra ela nos vídeos Ela não quer qualquer coisa, não Ela quer só Ela só quer os vestidão A mãe foi Tá quanto assim? 30? É, 30? Olha, esse aqui Esse aqui é um dos shoppings Que a minha mãe gosta de vinho E aqui a maioria é atacado, tá? Olha, é bastante loja Pra lá que é a muvuca Pra lá? Que aí? Olha, 70 reais no atacado Essa calça, olha Muita gente gosta de vir aqui pra Pra Goiânia Fazer compras No jeans Então, pra quem não conhecia Goiânia 44 é isso aí, né mãe? Cara, que tem que comprar de mim Pra me mostrar Jogo de carro Olha, minha porra A minha mãe, ela pega e vai Ela some Aqui ela Achamos Não, não achamos Era de manga, de preto Ué, voltou pra esse shopping? Não Quanto tá assim no atacado? 25 no atacado? Olha as cores, que linda Langeria que eu gosto É o mesmo valor de lá De Santa Helena Tem muita coisa que tá O valor do varejo já, né? Não tá compensando É, sobre isso que eu me refiro Só que sutiã igual assim Eu nunca achei lá em São Paulo, não No Brás, nunca vi Vamos achar, vamos achar Nós temos que achar, né mãe? É o lugar Temos que achar, eu sempre compro aqui Então bora, então Vamos procurar Ó, bastante lingeria aí Preço 6 reais no atacado A calcinha Eu sei aqui que eu vi Pode gravar? Tá, tô fazendo vídeo pro canal Vamos fazer aqui, mostra a calcinha Vou mostrar as minhas, então E a 100 tá quanto? 6 reais, gente 6 reais no atacado E 8 no barulho Tá bom o preço, né? Gostei Vou levar umas carçolas de algodão pra mim Gente, achamos Achamos, né mãe? Achamos 45 reais o conjunto Sim Olha que coisa mais linda Tamanho grande, mãe? Tamanho grande, né? Olha isso, gente 45 reais no atacado Você me dá um cartelzinho teu pra mim gravar? Você tem? Olha, eu vou deixar o contato aqui do pessoal pra vocês Nossa, arrasou aqui Olha esse conjunto Quanto é 5 reais? Vocês enviam? Enviamos Olha aí, ó Envia A partir de quantas peças? Nossa, tá caro de 200 reais Tá bom Mas pra enviar Não tem mais Então tá bom Obrigada Gente, arrasou demais Olha aqui esse aqui E assim, moça? Tá quanto? Esse aqui é o tamanho da Anava 15, gente Olha isso aqui Que legal Olha que lindo, gente Isso aqui 48 no atacado Lindo demais Quanto que é essas satinhas assim? Essas anáguas? A anágua tá 15 ou é 12, hein? Não é 15 E tem curtinha dela Só tem comprida A gente deixa muito de vender roupa na loja Por causa Que é transparente Os vestidos, as coisas Eu gosto de comprar isso aqui Olha, por exemplo Calça, sim Olha, tá 45 40 reais no atacado Os jeans aqui É muito bom O preço Tô levando alguns biquinis pra loja A loja só tem aqui em Boiânia Não tem em São Paulo Não Quanto que tá esse vestido? 80 80 75 80, 90 No atacado No atacado E aquele? Esse daqui é 80 Não vai ver, né? 75 E o Insta de vocês tá assim? Cãe de modas Use Cãe de modas Deixa eu gravar aqui o cartão de vocês Tá bem, obrigada Me chama no WhatsApp Que eu te mando pra falar Então tá bom Aí, tchau Olha, 50 reais no Plus Size Bastante estampa Deixa eu deixar o nome da loja 50 Ele é 20 Esse aqui é o último que eu tenho 20 Mas o que ele deu Então já enviou 50 Tá lindo, hein, mãe? O atacado é quantas peças? Aqui na loja, meu bem, quem faz em qualquer quantidade Pra envio, só as 56 Esse aqui é manda por ponte Eu tenho peças da mão no manda por ponte Tá lindo esse, mãe Tá lindo esse Gostei Gente, olha que lindo Tá super em alta Essas sandálias aqui, ó 120 reais Linda Toppers, 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 toppers Agora uma das coisas que vai ter muito é estampa Vai ter muitas estampas Então, pra você que ama estampa É o que vai ter no momento Cores fortes também Olha que mistura o rosto laranja Que lindo Olha que coisa mais linda Essas roupinhas de criança Meu Deus do céu Olha essa jaqueta Que linda Olha as cores Oi, tudo bem? Quanto que tá assim? 39 39? Tá linda demais Olha a dica pra quem vem de roupa de criança Que lindo E assim, jaquetinha? Esse é o conjunto A gente tem no conjunto 100 39 Conjunto? Isso Isso no atacado Tá em 2020 Vou deixar aqui o nome da loja Aqui é onde a gente tá É no segundo piso do Megafondo Só que aqui eu percebo o quê? Porque aqui em cima Eu vou passar um pouco mais de qualidade, né mãe? E o preço também mais elevado Mas uma coisa eu entendi Quando eu abri a loja Não adianta Se você quer qualidade Você tem que pagar mais caro Lógico que aqui tem coisas Que é a mesma qualidade que tem em São Paulo Que tá mais caro Mas tem coisas Que o acabamento é bem feitinho Oi, tá quanto esse conjunto? Esse é 259 E um atacado? Esse é 49 Ó, muda 10 reais Do varejo e do atacado Tá lindo Eu acho que acha coisa parecida Lá em São Paulo Com um preço melhor Tem que pesquisar A loja tem que pesquisar Olha, a gente não andou nem um pouquinho, né mãe? A gente ficou só dentro De um shopping só, tá? É muito grande Tem alguns shoppings que é mais em conta Tem alguns shoppings que é mais barato Ali do outro lado da rua Tem a feirinha Olha Lá é a feirinha Roupas bem mais em conta Então assim, tem pra todos os gostos, né mãe? Todos os gostos Todos os estilos Todos os preços Que pena que não tem dinheiro pra comprar aqui É Ó Ó a sacola que a gente comprou aqui, ó Já não tinha mais espaço Acabei comprando umas coisinhas pra loja Pouca coisa Comprei biquíni pra loja Biquíni público vai ficar 119, mãe 119,99 os biquíni Conjunto O que tu acha? É barato Vou mostrar aqui pra elas Daqui a pouco quando chegar em casa Porque agora A diversão é chegar em casa E mostrar, né? E olhar tudo que comprou, né mãe? Quem nunca, gente? Quem nunca foi no Paraguai Não sabe o que que é o presente Comprar um monte de bugiganga Chegar em casa Tudo que você leva, você gasta Tudo, tudo Tudo que você gasta Você levar mil, você gasta Você levar cinco mil gasta É igual aqui no Brasil Não, aqui não Aqui é o 44 Ah, 44, tá Mas é igual no Brás também, né? É assim o Brás Falei pra mãe Mãe, se você quer ir no Bom Retiro Que é o lugar que é mais caro e tal Não pode gastar no Brás Porque se você for com dinheiro no Brás Tu volta sem nada, entendeu? Daqui a pouco a gente volta E tá pra mostrar as coisas Que a gente comprou, né mãe? Sim Eu não comprei nada Você que comprou Assim, olha o tamanho da sacola aí Ah, não, mãe Não, né? Não é Eu comprei só pra mim Mas igual eu falei Não mostrei um por cento pra vocês, tá? Costei só mais ou menos Já chegamos em casa Já começamos a olhar as compras já Essa aqui é as compras da filha da minha cunhada Filha mais velha Olha, R$25 os shorts E R$35 as calças Eu vou deixar aqui a marca pra quem quiser procurar Eu não achei o Insta Mas olha, infantil Um mais lindo que o outro E ainda veio os cintinhos Lindo Olha aqui Esse conjuntinho aqui Eu me arrependi Não comprei pro Lavo nada Meu Deus do céu Mas olha Esse conjunto Com shortzinho R$17 Preciso muito bom Olha o tanto de roupa que comprou Não, gente Pensa nas roupas de criança Que coisa mais linda Deixa eu mostrar uma pra vocês Não todas, né? Porque uma eu não gostei não Olha, ela comprou um... Olha que lindo isso aqui Uma sainha Com a blusinha Pra usar com o All Starzinho Que lindo R$45 Achei lindo demais Ah, esse aqui eu achei o Instagram, tá? O Instagram tá bem assim, igualzinho Nanate Nanate Conjunto R$45 Achei bem legal o preço Então fica a dica aí Infantil, tá? Olha lá, ó Não se aguenta Já vestiu o vestido novo Lindo Lindo Olha fresquinho pro verão Fresquinho Quem quiser comprar, né, mãe? E, ó R$59 R$59,99 Olha aí, ó Já abriram tudo Camiseta compramos pro pai Compramos muita calcinha Muita coisa Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Daí um pouco da R$44 Quem tem vontade de abrir uma loja Sabe onde também procurar Como procurar na internet E tudo mais Não é isso? Dá aquele like se você gostou Se inscreve aqui no canal Que a gente tá chegando já A 100 mil inscritos Graças a vocês que estão aqui comigo Tá bom? Beijo e Até a próxima!